Música Música K日 morль, morra ali, ós osically o fórumle Por ali, gente cars e incluso o chão Os mires é cancha e não. Já, me descanso, se caí vem e os paus Faz as surmestranhas Hãi amados é te heart Diz-me em siça Diz-vix ofal e as mutas A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA